Um homem que foi baleado pelo comparsa durante um assalto a uma metalúrgica em Rio Preto morreu no hospital de base depois de ficar quatro dias internado. O outro suspeito, que foi espancado no dia, continua internado. Wellington Camilo Simões Marques foi baleado na perna e teve espancamento de crânio quando tentou assaltar junto com o comparsa o estabelecimento na última quinta-feira na estância Jockey Club. Wellington e o outro bandido, que estava armado com um revólver, invadiram a metalúrgica em uma moto. Os dois surpreenderam o proprietário que chegava no local em uma caminhonete com a mãe. Os dois haviam acabado de sair de uma agência bancária com malotes de dinheiro para pagar um fornecedor. Quando os funcionários perceberam que eles estavam sendo vítimas de um assalto, partiram para cima dos criminosos e começaram uma luta corporal. Toda a agressão foi filmada por câmeras de segurança. Após ser baleado pela arma do comparsa, que disparou durante a confusão, o bandido fugiu a pé, mas foi pego pelos trabalhadores que foram atrás dele. O homem armado ficou contido no estabelecimento até a chegada da polícia militar, mas acabou linchado.